Oi gente, tudo bem? Hoje o nosso canal tá muito chique, Brasil! Olha esse cenário! É um consultório, doutor? É um consultório. É um consultório médico de quem? Do doutor Mário Márcio Negrão. É mofo. Ele que é psiquiatra, é isso? Não, psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Neurologista, psicoterapeuta, dono de cachorro, avô. Ah, que sensacional! Tem um currículo aí extenso, não é? Não é? Dono de cachorro já me ganhou nessa. E gato. E gatos! Serra em quantos gatos você tem? Eu tenho dois gatos e três cachorros. Ai, que delícia. Eu tenho três gatos e dois cachorros. Então a gente vai mudar o assunto do vídeo já, a louca. A gente vai falar hoje sobre esse livro. Vocês lembram quando eu recebi esse livro? Lá em casa que eu mostrei no Stories do Instagram. Eu não consegui ir no lançamento, fiquei muito triste por não ter ido. Mas aí como eu não sou boba nem nada, eu falei, vou lá gravar com ele. Vou lá gravar com ele até porque ele tem um canal no YouTube, não é não, doutor? Tem, tem. Como é seu canal? Você lembra o nome do canal? Não lembro. Não é ele que posta. Depois a gente põe aqui pra vocês, vocês sabem. Mas é um canal super legal que fala sobre a mente do mundo. Mas tem mais um negrão. Isso, procura lá que você acha. E a gente vai falar sobre autoconhecimento. Na verdade, assim, eu fiquei pensando em como apresentar esse vídeo pra vocês. E eu acho que se tem uma pessoa que a gente precisa conhecer na vida, é a gente mesmo. É a pessoa mais importante que a gente precisa conhecer. Por que que o autoconhecimento é tão importante, doutor? Olha, porque é a mesma coisa que um carro sem motorista, um avião sem piloto. Se você não se autoconhece, como que você vai dirigir seu comportamento, não é verdade? Porque você sabe que o nosso comportamento é essencialmente, como está no livro, é essencialmente determinado pela sua personalidade. Pelo seu senso de identidade. É o seu senso de identidade que é a coisa mais preciosa que se tem. E para avançar uma coisa, o nosso rosto não tem igual no mundo. E a nossa identidade muito menos. Pensa assim, não tem ninguém igual a você, nunca teve ninguém igual a você e nunca terá. E essa coisa que tem essa tremenda unicidade é que dirige todo o comportamento do seu negócio. Somos todos únicos, né? Exatamente. E essa unicidade é composta por três elementos. E isso é uma ideia de um filósofo chamado Hans-Gyogen Gaddaver. Uau, eu não sei de qual. Eu quase vomitei. O Gaddaver dizia o seguinte. O que tem três fundamentos. O nosso diálogo, o nosso... É o seu conhecimento histórico. Quer dizer, se eu perguntar quem é você, Ana, você pode me contar a história da sua vida. Pode ser que você diga, você engaja e não sabe quem é você. Se eu disser, de onde você veio, qual é teu nome, com o meu nome do teu pai, com o meu nome da tua mãe, o que foi acontecendo na tua vida, aí você deslaja. Então, a identidade histórica de uma pessoa é uma grande parte da sua identidade. A segunda parte é a identidade semântica. Como que você escolhe as palavras que te movem e que você usa para mover os outros. Porque se você pensar, o nosso sistema nervoso é feito para mover. Ou você move o pensamento, ou você move o sentimento, ou você move o corpo. Mas se você pensar bem, o que nós precisamos fazer no sentido de mexer e mover? Nada, né? Eles só sabem fazer isso. Ou a gente mexe o pensamento, ou mexe o sentimento, ou mexe o corpo. A gente está em movimento. E não tem mais nada para fazer. Eu bem, eu queria ter telecinesia. Quer dizer, eu podia mexer com objetos à distância e fazer um prazer. Isso é sensacional. Um filé alinguado apareceu. Mas ninguém consegue fazer isso. Você só consegue remover aquilo que está em contato com você. Então, o contato que você tem com a tua história, o contato que você tem com a tua semântica, são dois elementos importantes que fazem você ser quem você é. Agora, tem outra coisa que é mais importante ainda. Terceiro elemento. O efeito que você produz sobre si mesmo, que você produz nos outros. Por exemplo, quando uma pessoa vê outra, você provoca nessa pergunta, você vê imediatamente um efeito. A pessoa vai dizer, ai, que maravilha, eu odiei. Então, não, ok. Você produz um efeito. E essa pessoa produz um efeito em você. Interferência externa, né? E isso define você. Sim. Não só se você é simpático ou não, né? Ou se você é bonito ou não é bonito. Até que isso é o efeito mais superficial, né? Eu não preciso disso, porque eu já não nasci bonito mesmo, então eu não preciso ser bonito. Parcente. Então, não me preocupa. Não é verdade, né? Eu não preciso ser bonito. Eu só preciso ser eficiente, né? Já passou da idade de estar com ser bonito. Acabou essa tirania. Eu já, eu agradeço. Acabou essa tirania. Então, quando você... O efeito que você produz sobre os outros, é o que você incita em desabezas. Quer ver? O que você está fazendo agora? Ah, eu estava pensando sobre a questão do ser bonito. Viu? Como não vamos ser bonita, né? Porque sabe que hoje já não existe uma ditadura e tal, um pouco diferente. Viu? Esse é o efeito que eu vou fazer em você. Agora, uma coisa que o senhor falou sobre isso, que a gente causa no outro. Quando a gente tem a consciência de quem nós somos, até o nome livre é a mente consciente, a gente consegue, de alguma forma, o princípio, em dar sobre o efeito do outro, sobre as nossas idas. Exatamente. Acho que é um pouco importante. A gente blinda ou blinda ou a gente mescla. No universo, existe um princípio que está por trás de toda a ciência, que é a simetria. Tudo no mundo, tudo nesse universo tem simetria. Dois átomos, dois elétrons, duas bolas de glúde, dois copos d'água, dois lindos na estante. E o que faz a matéria ser a matéria é que essa simetria não é perfeita. Essa pequena interfeição de simetria, entre uma coisa e outra, é onde entra o bóson de Higgs, onde a matéria é criada. Ela é criada por causa dessa assimetria. Então, como existe a simetria lá no bóson de Higgs e no cosmos, existe uma pequena simetria entre as pessoas. E essa simetria é que não é as pessoas. Então, a tua identidade também se faz, não pelo que você é, mas pelo que você não é. Principalmente pelo que você não é. Eu não sou o Valdomiro, eu não sou o Fonas, eu não sou o Napoleão, eu não sou o Lick de Águia. Sim. E isso me define também. Então, a nossa definição é feita tanto pelo efeito que a gente penetra sobre as pessoas, que consegue penetrar as pessoas, pela análise da nossa história, interpretação que nós fazemos da nossa história, pelo uso da linguagem que nós temos consigo mesmo e com os outros, e também pelas simetrias e as simetrias que a gente causa. E como chegar nessa consciência? É, não? Muito complicado. Tá, eu tô falando que esse blog também tinha que olhar. E como chegar nessa consciência? Como é que eu posso me autoconhecer? Porque a gente pensa que se conhece. Mas todos os dias eu descubro uma coisa sobre mim e falo, eita, não saber que eu era assim não. É difícil essa busca? É muito difícil. Com essa conquista? Com essa conquista? Com essa conquista? Com essa conquista, porque depende de você de ouvir o dos outros que você não quer ouvir. O nosso ego não é só formado dentro da gente, o seu ego também depende da opinião de quem você admira. A opinião de quem não gosta de mim, sinceramente, não importa muito pra mim. Mas a opinião de quem eu gosto é muito importante pra mim. E isso forma quem eu sou. Quando a gente é criança, a gente tenta se comportar de uma maneira que a gente acha que as pessoas vão gostar da gente. É bom você falar assim em televisão, em público, porque é tanta gente que você fica confuso. Então é melhor você ser que você é. Não, não vai conseguir agarrar. Não, deixa até agarrar assim. Eu nasci assim, é a Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vai ser assim mesmo. Quem gostar, quem goste. Quem não gostar, tem mais gente ao lado. Mas eu tenho uma filosofia de vida, pelo menos eu tento aplicar. Que é assim, quando a gente sabe quem a gente é, não há elogio que tira a gente do chão, mas também não há crítica que coloque a gente abaixo dele. A não ser que a gente ame muito. Porque você ser criticado por mãe, sogra, esposa e avó é de matar. É, alomãe. É de matar. Por isso que é muito importante essa relação, assim, de quem você admira. A outra coisa que traz o teu conhecimento de si mesmo é saber da tua história, mas não tua história só individual, tua história como ser humano. Então a cultura que você adquire. Pois é, tudo isso aqui que está atrás de mim faz parte da minha identidade. Eu comprei essa coleção em 1975 e eu disse assim, eu não tenho dinheiro e nem tempo para a Universidade de Chicago fazer um curso de artes liberais como eu queria fazer. Então eu comprei o curso. E pronto. E eu venho lendo isso nos últimos anos. É um EAB desde 1963. Olha, quando eu morrer eu vou estar mais ou menos por aqui. Está no caminho. Estou no caminho. Estou no caminho. Se não está, eu não chego no fim. Mas eu venho e me lembro. Não assim, obsessivamente, uma verdade boa. Isso é mentira. Acho que ninguém aguenta. Mas folheando um, lendo um, lendo um, lendo um, lendo um, lendo aqui, lendo ali. Eu sempre estou de volta aos meus livros, né? Isso faz parte da minha identidade. Até o cheiro dele faz parte da minha identidade. Então, a minha história também, o meu autoconhecimento também, é o conhecimento da cultura. De onde eu venho. A quem eu devo coisas. Quais foram as ideias que me antecederam. Quem são meus pais espirituais. Quem são as pessoas que eu gostaria de ler várias vezes e outras que eu li uma vez e tá bom. Não quero mais. Não quero mais. Ou então, não entendi ele. Aristóteles, a primeira vez que eu li, foi, nunca mais quero ler esse cara. Mas eu tinha 14 anos. Hoje, né, é, nossa, é, 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 é muito diferente de hoje, né? Porque agora consigo entender apenas alguma coisa, né? Eu tenho muita coisa também, mas eu tento. Eu tenho, normalmente tem muito. Tem muito. Tem muito ali. É, é um pouquinho que eu entendo. Entendi. Então, o autoconhecimento também depende do amor que você tem por você e pelas outras coisas. Porque a aprendizagem é basicamente um ato de amor, né? Quer dizer, você na verdade transa com o conhecimento, né? Você faz o amor, flerta com o conhecimento, você faz o amor, você penetra, e o conhecimento penetra você, né? E você se automodifica. Sensacional. Então você aí que tá assistindo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, mas se apresente aqui embaixo. Quem é você? Você já descobriu quem é você? Como você está buscando o seu autoconhecimento? E uma dica é ler o livro. Do doutor Mário. Eu confundo se é Márcio ou não. Mário Márcio, não é Márcio ou Márcio. Mas também que nome, né, doutor? É uma coisa meio trava-língua, assim. Sabe qual é o meu nome que eu escolhi? E toda pessoa devia escolher o nome pra si. Ah, eu também acho. O meu nome é Sam Good. Por quê? Porque eu gosto desse nome. Eu gosto de Sam. Eu vi os rock. Eu gosto de Sam. Quando eu era garota, eu tinha um amigo que chamava de Sam. A meio que cruzava. Então eu sou o Sam. Aqui eu sou o Samuel. Eu sou a Ana mesmo, gente. Então, vamos atrás desse livro, gente. É da editora Inter Saberes. Que é uma editora muito da linha acadêmica. Aqui de Curitiba. E eu achei muito legal. Eu comecei a ler porque eu não consegui ler tudo. Porque eu estou com uma lista de coisas que a minha ponte lá mandou ler. Está difícil a vida. Está desafiador a vida. Mas é um livro super legal. E eu estou nessa busca do autoconhecimento. Deixa eu só dizer o que eu escrevi aí. É, por favor, diga. É muito simples, gente. É assim. Existe uma discussão. Pera aí. Que diz assim. Filosofia é uma coisa. Ciência positiva é outra. E as duas jamais se conciliarão. E isso é uma discussão profunda. E que existem raízes profundas e de outros lados. Os filósofos têm muita argumentação para dizer que os cientistas positivos veem o mundo de uma maneira muito estreita. E os cientistas positivos dizem que os filósofos veem o mundo amplo demais. Então criou a polarização. Aliás, nós estamos na era das polaridades agora. Tudo é polar. Então é isso. É um saco. É um saco, né? E a tentativa desse livro dizia assim. O que é assim? O que é necessário? É preciso dizer que quando é aquele que eu tenho a alteração, ela é muito importante. que pra entender a mente, precisou de muitas mentes. Uma mente só não faz nada. Uma mente só faz uma coisa. Sabe o que que é? Mente. Começa a gente em saúde. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um joinha, compartilha e vá no canal do Dr. Mario também. Sensacional. Ele fala uma linguagem super descolada, super tranquila pra você compreender a mente humana. Principalmente a sua. Tem muita gente precisando se entender. Nessa vida. Não é não? A gente quer tanto entender o outro e não ter a menor ideia. De quem nós somos. Ai, que absurdo. Beijo. Obrigada, Doutor. Tchau.